E no Outro Olhar de hoje, vamos ver a festa do Bumba Amelboi em São Luís do Maranhão. A produção é do projeto cultural Identidade e Tradição. O Bumba Amelboi são danças que são comemoradas no mês de junho. Se estende até o mês de julho devido à questão do grande número de turistas que vem no mês de julho. O Maranhão, representado aqui pela nossa ilha, é esse eterno vigor de cultura popular. Nós temos uma média de aproximadamente 300 brincantes como o contexto. Ele está como o caboclo de pena, o caboclo de fita, as índias, os cantadores. É um prazer que eu sinto muito quando eu estou vestido com essa roupa de pena. É uma satisfação muito grande fazer parte da cultura maranhense. Temos a torta de camarão, de caranguejo e sururu, camarão fresco. O arroz de cuchá, com o cuchá e o peixe frito é o prato mais típico do Maranhão. Mais de 200 grupos de Bumba Amelboi divididos praticamente em 5 sotaques. Sotaque de zabumba, sotaque de matraco da ilha, sotaque de orquestra, sotaque de costa de mão, sotaque da baixada. Todos esses grupos são reunidos dentro dessa festa. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós, para compor tua história, Maranhão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz a estatuada de ativo Maranhão.